Programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, diretamente de São Paulo, mais especificamente Centro de Tradições Nordestinas, o CTN. E nós estamos aqui na Igreja da Imaculada Conceição. Igreja da Imaculada Conceição que já faz a história e guarda também e divulga a história do nosso Ceará, do nosso Nordeste. E nós estamos aqui ao lado da Hanna Moura Chagas. Ela que é nascida em Crato e hoje trabalha toda a história, toda a cultura nordestina aqui também na Igreja, né Hanna, no CTN. Tudo bom, meu bem? Tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus. E feliz em estar aqui com esse pedacinho do Nordeste, não é em São Paulo, Hanna? É, na verdade é. A Igreja representa o que representaria uma Igreja em Juazeiro do Norte para os fiéis, em Pernambuco para os fiéis de Frei Damião, ou seja, é um símbolo de fé para o povo nordestino aqui em São Paulo. Maravilha! E aqui a gente tem grandes relíquias. Na realidade, esse ponto da construção, como disse a Cláudia, não é mesmo, que está à frente do setembro, foi onde Frei Damião pousou com o helicóptero, quando estava doente na época. Exato. Aqui foi o ponto exato que o Frei Damião pousou de helicóptero e o José de Abreu recebeu ele em sua casa para tratá-lo, porque ele não estava muito bem de saúde. Muito bom. E o José de Abreu, o que ela está dizendo, é quem idealizou o Centro de Tradições Nordestinas, na época deputado também, José de Abreu, e depois aqui começaram a ver missas, né, foi construída a igreja. Isso. Na verdade, quando o Frei Damião veio aqui e fez uma missa para os fiéis, vieram mais de 16 mil pessoas. 16 mil pessoas. É a fé do nordestino. É a fé do nordestino. E depois disso, a igreja foi tomando corpo, não é? A igreja foi tomando corpo, foi construída, na verdade, uma réplica do Frei Damião. Essa réplica, ela tinha uma cor inteira e apareceu nas pernas do Frei Damião, misteriosamente, as veias, porque ele não estava bem de saúde. Então, depois de um tempo que a estátua estava aqui, houve um milagre na estátua. E ninguém consegue explicar por que essas veias apareceram nas pernas do Frei Damião, porque ele, quando vivo, tinha essas veias nas pernas. E no caso também tem uma batina que era dele, não é? Tem. Tem uma batina que era dele. A gente tem fotos aqui do José de Abreu, do dono do CTN, com o Frei Damião. A gente tem dentro da igreja a cadeira que o Frei Damião abençoava os fiéis dentro da casa do José de Abreu. E também aqui, depois dessa devoção, não é? E de todo esse resgate da história de Frei Damião, veio o Padre Cícero também. Na verdade, o Padre Cícero, ele veio também junto com o Frei Damião. Nunca, eu acho, que houve uma preferência. Na verdade, o José de Abreu sempre lutou pela reabilitação do Padre Cícero. Inclusive, a gente tem um livro aqui de assinaturas de vários fiéis pedindo a reabilitação de Padre Cícero. Eu vi algumas fotos do José de Abreu, pessoalmente, na Diocese do Crato, levando esse livro para o bispo. E sempre lutando para a reabilitação do Padre Cícero, que eu acredito que é o desejo de todo o povo nordestino. Justamente. E esse fode do Padre Cícero, não é que desfilou em 1924, em 1925, lá em Juazeiro do Norte? É, na verdade, esse fode é da época, auge, né, do Padre Cícero, que está ali na década de 20, de 1922, para frente. Ali era o fode que o Padre Cícero fazia suas peregrinações. Tem até a réplica do motorista também dele, junto com ele. E esse fode está aqui, foi doado pelo Juazeiro. Doado pelo Juazeiro do Norte. E faz um sucesso aqui, não é? Todo mundo que vem, os fiéis. Exato. Só de estar pertinho de alguma coisa que o Padre Cícero já tocou, estar pertinho de alguma coisa que o Padre Cícero já sentou, já é um privilégio, já é abençoado. Muito bom. E temos aqui também uma Nossa Senhora das Dores, não é? Ela que é padroeira de Juazeiro do Norte. Você está vendo aí as imagens de Nossa Senhora das Dores aqui, que abençoa a todos. Várias fotografias do Padre Cícero. Várias fotografias do Padre Cícero, várias fotografias históricas do Padre Cícero. Ele nas escolas, ele fazendo suas obras sociais, que eu acho que é a principal feitoria do Padre Cícero. Aqui a gente tem estudo. Muito bom. Vem pra cá, que você vai encontrar fotos do Padre Cícero, história do Padre Cícero, o fode. E uma réplica também, uma estátua que foi doada também pela Prefeitura de Juazeiro do Norte. E, Rani, pra você, sendo cratense, sendo caririense, estando aqui em São Paulo, cuidando de toda essa história, deve ser muito dignificante, não é? Nossa, muito. Aqui eu cheguei em São Paulo, sempre tem aquela coisa, ai, o nordestino em São Paulo. E eu costumo dizer assim, esse foi o único lugar que eu cheguei, que eu não ia sofrer nenhum tipo de preconceito por ser nordestina. Pelo contrário, era vantagem ser nordestino trabalhando aqui. Então, eu estou super feliz, eu me sinto em casa aqui. Muito bom, e a gente quer agradecer demais o seu carinho. E a gente vai continuar aqui, nós vamos mostrar agora essas relíquias, né, mais de perto aí pro nosso telespectador. Meu bem, muito obrigado, sucesso. E conte com a gente lá no Cariri, pro que você precisar, a gente vai estar junto. Pode deixar um beijo, obrigada também. Eu quero mandar um beijo pra todos os meus conterrâneos que estão me vendo, obrigada. É, justamente. E lá você tem muitos familiares lá, não é só? Ah, tenho. Tenho tia, tenho amigos, tenho amigos que se tornaram tios e assim vai. Então, manda um beijo pra todo mundo lá. Beijo, gente. Conterrâneo, saudade. Saudade. E a gente quer que você vá pra lá também, viu? Comer um filhose conosco na Praça da Sé. Ai, pode deixar. Quero tomar uma cajuína em São Geraldo e comer um doce de buritico, tô com saudade. Valeu, meu bem. Fique ligadinho, programa multimídia. No próximo bloco a gente volta aqui, diretamente, desta grande igreja, não é? Igreja da Imaculada Conceição, pra você, no programa multimídia. Vamos mostrar o fode do Padre Cícero também, a imagem de Frei Damião. Não saia daí, não. Não saia daí, não saia daí, não saia daí.